A Corteira recebeu o primeiro concerto da nona edição Algarve Music Series. O violoncelo de Isabel Vaz juntou-se ao piano de Vasco Dantas e juntos encheram de música a Igreja de São Pedro do Mar. Foi fantástico, foi assim mesmo impactante, cheio de emoção, emoção e eles são maravilhosos a tocar. Eu achei maravilhoso, divinal mesmo, foi um dos melhores que já ouvi. O horário, pronto, costuma ser aos domingos à tarde, mas talvez não fosse tão bom porque este tipo de registro requer mesmo um público já mais calmo. Every time, great. I know Vasco Dantas and Isabel since longer and I enjoy every time to hear them. It's great, it's really great. And we together so good. Yeah, it's perfect. O concerto contou com temas de Jolly Braga Santos e do belga César Frank, mas teve como ponto alto a estreia mundial da obra Os Bossos Camonianos, do jovem compositor português Daniel Bernardes, num convite direto dos diretores do ciclo. Aquele tema das camonianas, homenagem ao nosso camões de um jovem compositor português, achei delicioso também. Foi um concerto de óleo que me encheu, valeu a pena vir de Faro aqui, completamente, foi louco, coraçãozinho cheio. Sou suspeita porque sou professora e amante de camões, portanto também vi ao som de camões, procurá-lo ver como é que ele estava retratado. A peça acabou de ser escrita, durante os meses, se calhar de abril, maio, estamos agora no início de junho, estreámos pela primeira vez Os Bossos Camonianos de Daniel Bernardes. Daniel é nosso amigo, compositor, e que nós gostámos muito e desafiámos-lo para esta efeméride, dupla efeméride, do centenário do Jólio Braga Santos, que faria este ano 100 anos, e do quinto centenário de Luís Vaz de Camões. Então, jogando um bocadinho com a assinatura de Jólio Braga Santos e a sua harmonia, o seu tipo de composição, e inspirando-se nos cantos de Camões, ele compôs esta maravilha. Este foi o primeiro concerto de mais uma edição do Algarve Music Series, um ciclo de concertos com uma programação musical diversificada, que regressa em setembro, e inclui uma reflexão sobre o papel da cultura na economia local. Este é, de facto, o primeiro, e vamos ter cerca de 10 concertos a partir de 27 de setembro. Começamos com uma conferência concerto centrada no turismo. Vamos ter aqui, não só a música, mas teremos vários espíritos que nos vão explicar de uma forma muito concreta de que forma é que a cultura se manifesta nas economias locais. E depois seguimos com mais concertos durante o mês de outubro. Portanto, são 10 concertos, não são todos seguidos. Dá para ouvir um, voltar mais tarde, ou na semana seguinte. E é a nona edição já. Música erudita para aplaudir de pé, no Algarve.